Olá meu amigo, minha amiga, vou pedir a você que se inscreva aqui no nosso TikTok. Hoje eu vou trazer alguns dados aqui da corrida pelo governo de Minas Gerais, pesquisa do Instituto F5, que ouviu 1.560 eleitores aqui no mês de junho, entre os dias 13 e 16 de junho, hoje é dia 19, então está fresquinha essa pesquisa. Mostra que o Romeu Zema tem 45%, mas aparece em queda de 1% em relação à pesquisa feita em fevereiro. E o Alexandre Calil aparece com 28,4%, mas está em alta em relação à pesquisa feita em fevereiro, por esse mesmo Instituto o Atualiza Dados, o F5. Depois vem Carlos Viano do PL com 4,1%, Miguel Corrêa do PDT 1,8%, Marcos Pestana PSTB 1,5%, aí depois vem a Vanessa Portugal 1,3%, a Regina do PCB 1,1%, a Lorene Figueiredo 0,3%, Saraipa Felipe do PSB 0,2%, não sabe para quem vai votar 10%, 0,5%, Branco ou Nulo 4,1% e não responderam 1%. Mas olha que dado interessante que essa pesquisa mostra. A evolução aí entre os que deverão polarizar essa eleição. Então, deverão, nós estamos aí há menos de 4 meses da eleição, isso é apenas uma pesquisa. Então, Lula e, na verdade, Calil e Zema. Então, vejam, o Romeu Zema tinha 46,8% e ele caiu. Então, vejam aí, ele caiu, ele cai para 45% alguma coisa. E o Alexandre Calil, que tinha 17%, subiu para 28%. Então, alguns especialistas falam que o que importa numa pesquisa é a curva. Então, nós temos o Zema em descendência e o Calil em ascendência. Especialistas estão dizendo que essa junção do Calil com o Lula vai render ainda muitos votos ao Calil. Segundo a pesquisa do Datatempo, ele chega a 40% quando o eleitor sabe que o Lula está com o Calil e o Calil está com o Lula. Então, vamos aguardar aí os próximos passos aqui da política mineira, o cafezinho aqui das nossas Minas Gerais. Grande abraço, deixe o seu like, se inscreva aí no nosso canal e também lá no YouTube, o Brotar da Semente. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!